Saí de casa disposto a viajar para conhecer as outras regiões Este meu estado é grande demais, tem outros lugares, não é só as missões Foi lá na fronteira que tive o prazer de tantas belezas eu conhecer Lá eu vi o rio Uruguai correr com sobra de água para as duas nações É bastante grande a região fronteira, porém mesmo assim segui percorrendo Visitei cidades de muito progresso, quanto mais andava mais eu ia vendo E lá é a terra de fazendeiro, homens de negócio fortes a roseiro Foi aí então que este missioneiro sentiu com orgulho o rio grande crescendo Tive vontade de ficar ali, mas se eu ficasse até seria mal Já que eu saí pra conhecer regiões, nesta minha viagem vou até o final Deixei para trás a terra hospitaleira, onde eu fiquei uma semana inteira Saí contente da linda fronteira e entrei cantando pelo litoral Lá no litoral eu fiquei muitos dias, teve tantas coisas de admirar Fui a Rio Grande conhecer o porto e quanta riqueza por lá me passar As praias de Torres não deixo de lado, porque é das maiores do nosso estado Lá saudei o povo com verso zimado, sob o lindo sol e as águas do mar Seguindo viagem fui a Porto Alegre, fiquei encantado com a capital Servi de modelo a outras cidades que também pertence a depressão central Por isso no verso eu falo com franqueza, que este Brasil é feito de riqueza E enfeitado por tanta beleza, que o meu estado tem de natural No Planalto Médio encontrei povo amigo, na região serrana me prenda bonita No Alto Uruguai eu fui convidado, pra uma pescaria numa tardezita Porém já no fim da minha jornada, voltei para as missões, minha terra amada Conheci as sete regiões adoradas, deste meu Rio Grande querência bendita